Oi meninas, tudo bem? Me chamo Mariana Verotti, eu tenho 46 anos, sou enfermeira de São Paulo e moro há 18 anos em Brasília. Bom, a minha história é um pouco diferente. Eu nunca gostei de estudar, repeti o primeiro colegial, que a gente fala hoje que é o primeiro ano do ensino médio, e aí realmente eu estava perdida, eu não sabia o que fazer. E meus pais nunca me deram muita atenção em relação a isso, né? Então, de repente, um colega meu me convidou na época do colégio para a gente poder ir, o pai dele era médico legista, e me convidou para ir no IML assistir uma necrópsia. E aí eu vi realmente o que eu queria fazer, eu queria fazer algo na área médica. E como eu não gostava muito de estudar, mas sempre gostei de cuidar das pessoas, eu resolvi fazer enfermagem, achando que era mais fácil. E vi que não, que enfermagem também precisa de muito estudo e muita dedicação. E aí eu me formei e passei em primeiro lugar e segundo lugar na residência de enfermagem, na Unifesp e na USP. E pude escolher, fiz Unifesp. Aí, depois que eu terminei a residência, já comecei, engatei o mestrado e trabalhei como enfermeira. Aí eu fui para um congresso e nesse congresso a palestrante falou que quem quisesse mandar o currículo para uma vaga na Anvisa poderia mandar. E a cara de pau aqui mandou. E em menos de uma semana eu fui chamada, me ligaram e falaram, olha, você quer vir morar em Brasília? E hoje estou aqui. Há 18 anos, que era para ser seis meses, já se foram 18 anos. Então, nunca deixe a oportunidade escapar. Se a oportunidade bater na sua porta, vai e agarra com força. É isso que eu sempre fiz, por isso que eu estou aqui.